A banana frita com rum fez-lhe mal, com rum fez-lhe mal. Pode beber mais rum, não? Foi sojo, foi sojo. 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 Sojo, o que é isso? Sojo. Eu não sei o que é isso, sojo. Vai, corre. Deves ver muito anime tu, é por isso que sabes isso. Exatamente, exatamente. Ai vejo, agora vejo como é que é o dinheiro. Agora vejo. Lógico. É a bebida alcoólica desses. É mais forte por acaso. Pior que eu sinto. Temos de arranjar isso. Exatamente. Tanta loja de chinoca. Isso há de haver, de certeza. Olha quem vai arrematar de primeira. Não faças isso. Mano. Isso quase é da mal. Isso pode dar mal, meu. Pois. Ou não. Não aquela razia. Isso é música porque somos sim os guarda-redes do Benfica. Prova cá cima. Fica já a saber. Vai. Ok, nunca mais volto a cantar isto então. Que nois Has notado? Has notado? Has deimed Não acho que estou... Offside Ai, que sorte Só jogam-me para trás Ainda por cima estava a marcar a seta Olha o Pablo Ui, que agora... Ah, quase Olha quem vai arrematar outra vez Não, não, não O Zé Henrique conseguiu tropezar outra vez Peço desculpa, realmente tinha de ter passado Olha Era para trás Está crazy Que boninha, que boninha Que boninha e tudo É que o panto já está pronto para sair Não foi preciso Tu és maluco Deixa-te isso Deixa-te isso Tem de ser gol isto É gol isto Ai, oh Ricardo Ai, oh Que isso Agora vai dizer Agora vai dizer Agora vai dizer Pois claro Opa, até que tens de saber Valeu a situação Era naquele momento Este obviamente que não era para ali Isto era para o primeiro, óbvio Sim, o outro também era o primeiro Só como o cabeceamento foi mal de falar Épa, eu acho que não Aquele era para o segundo Na minha opinião What? Eram todas o primeiro Pronto Então porquê que furteste para o segundo? Ai, porque furteste Ai, porque furteste Ai, porque furteste Ai, fiquei paralhado Não, furteste Ai, eu não tenho dedos no comando Ele disse E pronto Eu sou o robô E eu obtei isso Até lá, tá lá Ah, apoio Ai Bumba Não ganhar a bola Ai, se eu ganhasse com o peito Era logo Os braços Bom Bota Acho que foi o game o suficiente Ai Podes, podes, podes Dá para a finalizar? Bom, então é isso. Ai, eu ando outro. Ai, eu ando outro. Ai, que legal, para. Isto é bad bad. Eu pedi isto, ok? Eu pedi aqui as manas a fé nesse. Por isso, não pedi. Mas isto é bad bad. Marcos, o que é esse? Já está variado. Foi a Cabeleira de Portugal. Não, foi o bug dos 45. Que bug de merda do jogo, cara. 3,8 gols perados. Eu não sou capaz de ter 3, para ir. O que é que você mete que nem na baliza fora? É uma vergonha. Não, eu vou ficar com as 2. Sim, mano. É mau ter 3 gols perados e mais com as 2. Isto é 3. É mau, sim. O Borges tem 0,0. E arrumadou-me desses. Ele chuta, ele chuta, é sem critério. Não, eu vi ter 4 gols. É que o capixamento não existe. Na altura do turno zero e o outro rei causado que ia ter ido para a primeira. É, o Ricardo conseguiu passar a bola. Mas sim, e hoje? Ai, eu vou. Ai, eu vou. Ai, eu vou. Ai, eu fiquei preso. Ai, eu fiquei preso. Mas calma, calma. É que eu vi tudo, meu. É, realmente, nesta aqui. E tu vais contra ele. Nesta aqui, realmente, confesso que, pá. Acontece. Acontece. Espera. E aí? Ainda é a bola. Ai, que é a bola? Jesus, não sei se que é a bola. É verdade. É que muitas vezes falham. Normalmente falham. Normalmente falham é um falso. Olha, na NFL ele entrava. Eu mandei uma prova hoje. Não é, Borges? Eu mandei esse lance. Eu mandei esse lance outro vídeo. Ele viu? Ah. O Robertson. Ainda posso? Cheio das força. Era igual a Canhar e a gás mandou tudo ao revés. Borges? Borges? Então toma, pronto. Agora, isso. Aí é o Ricardo fraco, muito fraco. Não gostei, não gostei. Podia ter sido primeira na minha opinião. Eu acho que primeiro mandava, estava muito torto. Estava muito torto. Não, não, não foi bonito. O que interessa é ser bonito neste jogo. Não interessa marcar golos. O que interessa é ser bonito. Ah, ok. Mas isto é um jogo de moda? Exatamente. Olha! Olha o Lucho González! Olha o Lucho! Até onde estou a ganhar Borges? Porque este foi o mais bonito. Claramente! Olha, vamos fechar para cima do careca. Ei, olha lá. E o Sr. Punch também. T-Rex. Vai, Pedro. Sem bater no Flamengo. Mas tu estavas a correr muito no meio. Está bem? Não, não estava. Estava a correr nos lados. O suficiente. Eu ainda trago o que era para receber a bola. Tu ainda nem sequer tinhas passado o lateral. Não faz sentido. Vai, mas nossa. É pá. Burra! Burra! Mete o pé. Mete peça do centro. Não faz sentido. Que sorte. Vamos levar. Já. Mas eu acabo a vir-me a puxar para caraças. Sente a sua. Ainda bem. Isto é um fango todo o tamanho. É que ele está tomando o fango. É um fango todo o fango. É um fango todo o fango todo. É um fango todo o fango todo. É um fango todo o fango todo. Exato. Olha para isto. Olha para isto. Ai, Jesus. Que coisa feia. Vai. Again. Isso. Vejo como entro. Vejo como entro. Vejo como entro. Faça. Vejo como entro. Está feito. Feito. Fácil. Bem, o Ricardo tem aqui o maior assistente para ele. Isso. Toma aqui na carinha dele. Toma. Toma. Não sabe os burros. Os burros. Ai... Estou junto. Estás bem? Olha, eu não mandei o panto. Para dois juntos com nada. Não fiz nada com pantes, mano. Podes virar. Isso. Muito bem, né? Ui. Muito bem, né? O que é isto? Essa palavra não existe. Em nenhuma língua. Muito bem. Muito bem, né? Português com espanhol. Muito bem. Muito bem, né? E o stack italiana? E o stack italiana? Sim, 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 claramente. Eu acho que tais aprendi com o Chiesa, o Homem das Massas. Ah, tudo. Spaghetti Mafia. Exatamente. Chifromitária. Pedro Ricardo. Viste estas velhas? Isto é capitão. Espera aí, espera aí. Estão. Estão falando dos amarelos, vem cá. Por que é que eu estou com um feeling que vamos mais mais? Pá, o meu pedro. Podes pôr o Ricardo. Podes pôr o Ricardinho. Ah, não dá. Mas queimado um bocado da vida. Sem queimado. Calma. Vou lhe tapar. É. É. Era grande gol. Ah, jogado. Olha cá em baixo. Again. Hello, it's me again. É. Ivan, o que é que está fazendo, cara? É eu agora, mano. Eu tenho que ir atrás, mano. Estou ficando? Uma. De realçar, que foi o quê? Red. O quê? Oh, mano. Como é que vai assim? Como é que isso pode ser red? Ah, eu com os meus grandes, mano. Oh, caraças. Joga no central, joga no central. Deixa que calar. Só por causa dessa eu não vou jogar agora. Só por causa dessa eu não vou jogar agora. Não vou jogar agora. Não vou jogar agora. Não vou jogar agora. Ah, isso. Continua. Isso. Quero raça em campo. Raça em campo. Se não for expulso, não tens raça. Eu estou para ver como os jogadores vão suportar este ano. Não importa. Eu estou para ver como é que os jogadores vão suportar este ano. Eu estou para ver como é que vai ser. É. 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 Aquele já é meu clube. Aquele já é meu clube. Exatamente. Eu não acho. Já existia antes. Mas pronto. Se calhar não. Eu faço as movimentações. Temos um japonês que tem os olhos a mim que não vê. Está calado. É que tu irritas-me quando eu estou a jogar e tu estás a destabilizar. Oh. Olha aqui. Estás a ver. Quais a destabilizar, pá. Ricardo. Ei, escuta-me em frente. Não tens um defesa à frente, nem nada. Vai lá para o segundo posto. O que é que estás a fazer, Ricardo? Olha aqui. Não quero. Ok, é melhor não conhece o espaço para continuar. Lançamento. Olha este toque. Ai. Não, man. Os gás te pararam de todo. Os gás te pararam de todo. Ah, que é um pensamento diferente. Não ganham uma. Quais a gol. Quais a gol. Ai! Eu tô... É lá! É lá! Uma! Dá-lhe pão! Ricardo, se for expulso, se não for expulso, vai ser expulso do clube. Já disse ao Sr. Pedro, tenha preso pela minha pontuação. Eu também. Bem, agora vou tentar, vá. Agora é que? Não! Não dá, não dá, não dá, não dá. É a vossa sorte. Ai! O Ricardo, quero... Fica aí. Quadrado, quadrado! Quadrado pra mim! Péssimo, péssimo, péssimo. Era quadrado pra mim e era powershot. Primeiro, mandei um sombré no Sr. Adversário. Mas era antes disso. Mandas um quadradozinho e era powershot. Ricardo, quero é que faças um quadradinho. Era... Eu não queria dizer nada, mas mais dois jogos já estão nível 100. Boa. O Ricardo teve a... Fez a tripe, teve a pior pontuação. Exatamente. Muito bem, Ricardo. Mas foi o que mais contribuiu para a vitória. Há... Péssimo. Senhor, Pedro também fez um gol das assistências. Péssimo. O meu problema foi ter 4 gols superados. Pois é, exato. É assim, na marcada da outra. Há pessoas que com 5 gols para lá marcam um gol. Não sei o que é, não estás a falar de melhor marcada do cu. Exato, isso não sou eu, de certeza. Melhor marcada do cu. Epá, é uma pena. Celos 17 minutos. Olha, são eles. É, outra vez. Se ele aos 17 minutos tinha 4 gols, claramente ia bater os 5. Digo eu. Epá, é. Os gajos não jogavam muito também. Eu ia bater. Eu ia fazer 6 ou 7, na boa. É difícil dizer, mas sim, em princípio sim, não é? Ainda vai haver uns... Tendo em conta que o record era só 5. 5. Só entre aspas, porra. E o Joel fez 5 gols e uma assistência num jogo e não foi o menor da meta já. Eles já toparam a jogada, mas me põem na mema. Ah, eu vou pôres na mema, já. Tá lá, é o gajo, já. Ah, isso não é de outra maneira, é que tu pôs diretamente em mim porque eu vou estar em jogo. É isso, tá bom. É verdade. É porque eu vou estar em jogo. Exatamente. Tá nossa, já. Ush, que jogador é pede, Ricardo? Eu pedi! Está com ele. Pede agora. Pede agora, Ricardo. E já estávamos aqui que é o posto e está lá para mim. Vira o cu, sai o cu. Ai, que grande gol. Pega aí. Pus-me o pé na cadeira. A fazer o pesteixo. Para saber. Uma vez que não há webcam. Esqueci-me de tirar o clipe. Meu punch, meu goleiro. Pega aí. Pega aí. Pega aí. Pega aí. E onde é que? Não ouvi bem. Não pares, Ricardo. Não é assim. Imagina. Não podes parar, homem. Não ficar fora de jogo. Pega aí. Pega aí. Pega aí. Pega aí. Pega aí. Pega aí. Ele adiantou. Ele adiantou. Ele adiantou sozinho. Ele adiantou sozinho. É tu o boneco de vida. Pega aí. Não está saindo. Se formos de jogo não há problema que o Heroku fez uma virgola sozinho. Não te vi. É gravíssimo. É gravíssimo. Vai, estás? Volta. Estou forte de jogo acho. Ih, foi que anda passe. Demoraste um bocadito. Não demorei nada. Foi logo, mano. Vem. Não, Ricardo. Não, Ricardo. Ah, não é vivo. Estou toniado. Vai, entra. Ah, era para o Ricardo. Já está vazio. Mendonça, sua burra. Muito bem, Ricardo. Muito bem. Muito bem, Ricardo. Eu gostei bastante bem. Eu gostei bastante. Gostei bastante bem. Gostei bastante bem. Gostei bastante bem, exatamente. Agora vai ficar isso. Gostei bastante bem. Não, não, não. Não, não. Você vai ficar fora de jogo. O que é isto? Faz tipo um movimento de circulação. Estás a ver? Inventa um bocado, corre mais para cima, mas não pares o movimento, senão não vai. Já posso que o rei Kahnberg corre. O rei Kahnberg corre. O rei Kahnberg é bom, agora engano. Peixinho. Ora nem mais. O famoso. T. Prémio. Oh, isso também. Tens de fazer, é a mesma lógica das pessoas que estão a correr na rua, e depois vem o smartphone e eles ficam a correr às voltas. É isso que tens de fazer. Não morres! Eu não acredito que fizeste isso. Ai... O que é isto? Porque eu por ele não vejo nada. Não, eu não vejo. Não, não viste. Tivesses visto fantástico. Tivesses visto nos jogos, meu. O que? E tu nem estavas bem. Eu estava-te a ver, mas... Eu estava bem, está calmo. Eu estava lá rápido de me defesa. Eu não entendo. Vai lá então para o segundo posto. Vai lá. Pronto, pronto. Que é para... Eu posso para depois fazer isto? É uma vergonha. É uma vergonha. Por que vai que ele não vá a ver se que vai estar nisto? Puxa, eu pensava morrer um burro. Vamos lá. Que é isso, mano? Ai... Porra, meu. Pensava morrer um burro, percebes, Ricardo? Enervamos. 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 Eu pensei que não passei a bola. Enervamos, não passei a bola. Peço desculpa. Enervaste contigo. Não, enervamos com o Ricardo. Pronto, é uma merda. Não estava ótica. Abalaste, mano. Eu sei. Ele vai voltar para trás? Oh. Olha, tão básico. Ai, é mesmo assim. Olha, boa. Tão básico. Tão básico. Caramba. Só basta tá. É. O bola no ar é as minhas. O bola faz um bocadinho efeito. Não, não marcaste o... Marquei, marquei. Ontem, marquei. Não me lembro. Foi no vilão, achou? Oh, Pants. Oh, Pants. Eu saí para ele ir à bola, mas ele tipo não estava a sair em direcção à bola. Estava a sair em direcção ao micão. Não quis marcar. Eu não queria defender. Poder esponhar. O gajo vai me pôr sempre em jogo. Eu vou cruzar de primeira ali para o Ricardinho. Tu estabilizaste, não estás a ver? É em mim. O gajo vai me meter em jogo. Eu posso passar as defesas. Temos de fazer estratégia mútua no Borges. Acho que a equipa ia começar a render. O 10-0 que nós ganhámos, o Borges estava tão forte. Corrente. Corrente. É verdade. O jogo que estávamos a ganhar 4-0 ao Ricard. 4-0 ao intervalo. Nunca sabremos. Não dava mais. Já não dava. Estava com duas ganhas à frente, esta não dava. Também tens 1,92m, és super alto por isso? Não, não. Tu és super alto no Fifa, então pronto. É que a minha build tem 2 metros. Ele põe uma build de extremo com 2 metros, ele tem 88 places. Agora o INO 21 tem 88 places. O INO 22. Acorda, pá. Vai lá por isso. Mas tem muito mais remate. Não, não tenho assim tanto, pá. Eu tenho 93 de finalização. O INO que o INO 27 não deve ter. Exatamente. Também não acho que tenha. O INO 22. Olha isso. Passas atrás, não vai entrar. Passas atrás, depois à frente. Era para o lado, só que o Vox começou a ir para trás de mim. O Vox foi para trás, sim. Bem, este cara podia jogar a defesa central com a build de extremo. Atenção. Claro que podia. Com a meta do jogo, claro que podia. Cada cruzamento, cada gol. Maior mesmo pode. Deus lhe diga, não estar ganhando wray. Mateus Reis. Não, Ado! E vai Guidel. Forte jogo. P***a. Bum! Comeён. Vai Ricardo, ganha. Ganha-se, se fosse... Vence por nós. Corre por nós. LULULULULU. O que a ganda passa! Faz o gol. Faz o gol. Não vai... Fô... Tá bem, vá, foi bom, foi bom, não posso queixar. Como é que não foi o... como é que vai a trava? Acabou. Eu vou te dizer, eu vou te dar um motivo muito válido. Não foi green. É para isso que não entrou. Enquanto não começares a timar, não vai entrar. Ou green ou red? Não sei o que importa é time. Ou red, exato. Não, sim, sim, contigo não há temporalização. É para ter tudo green. Se for red é 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 green. Se for as temporalizações do Boros. Ah, não é mais. Precisamente. Há pouco tempo lembrei-me de um gol em que ele manda um red e é tão mau que falha na bola e finca toda a gente. E depois, oh, a bola continua minha e manda outro red. E depois manda outro red ao cu de Rivas. Exato, aí é esse gol, aí é esse gol. Aí é esse gol, ele é marido, mano. Isso é que ele pus, quer dizer, que ele parta toda a gente com red. O moleque, um fake shot, um shot cancelado. Não, não. É com red. Ele chutou, de facto. Só quase ia fazer um. Ah, pô, essa aí. Ah, pô, pô, pão. Oh, oh filho, não é assim, pá. É com? É teu, é tu, Taylor. É assim. É assim mesmo. Tá bem? Onde que tu estás? Anda cá. Anda cá, anda cá. Eu tô aqui, Zé. Olha. Toma! Ai! Toma! 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 É, o Ricardo acha que os amarelos acumulam ou assim. É. Ai, eu tenho um cartão amarelo. É, eu vou trabalhar no jogo de comida. Ah, bem. É verdade. Eu tenho um cartão amarelo, eu quero ficar limpo. Eu não quero ter cadastro. No... No teotismo também acumulou. Ah, olha. Vais a acumular uma grande assistência, é o que tu vais acumular. Não, 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 não. Peço. Peço. O Ricardo demorou 40 mil anos. Acumulares tu uma assistência. Fora de jogo. Outra vez. É. É. Pai, só dei dois toques na bola. Pfff. Um, como o segundo filho vai para o lado. Bom. Ahhhh. Foi verde. Veja, Ricardo. Verde. De. Ok, para ficar no boneco. Tá, mas bem, geralmente está bom. Se passasse era gol. Garanto. 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 Não é. Ai. Catastro. Ai, tenho amarelo. Parla. Ah. É. Parla. Fala. Cruza. Cruza. Seu bot. Não dá para assumir. Ei. Ei. Cadu. Quero. Vou derrar. Então, eu pedi a bola aqui. Ah! Nada, 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 senhora Vito. Não há nada. O que é que querias escolher-se? Oh, olha o que vem aí! Oh, que... Ele devia ter levantado um pouco mais a bola, a verdade é essa. A verdade seja dita. O que é que o meu gajo ficou a bater com as costas no outro? Faz gol, olha. Ai, desculpa, vai vencer mais, vai vencer mais. Oh, não! Vai, Ricardo, carrinho! Exatamente, não há que tenha medo. Ah, agora já vai ficar registrado que eu tive um carrinho durante o jogo. Sim, vou já levar cupan por causa do... Estou-me a apertar a raiva. Muito louco, muito louco! Uuuuuh... O extremo. Cante direto, será? Gastei a qualidade toda no... O que é que? Aiii! Que horror! Pá, que imprimirás que é lá? Não, eu vou priorizar ali primeiro. Há que priorizar ali. E depois aí... E depois é um grande gol. Não assumo, não assumo. Pum! Oh, que defesa! Bem, esta se vovó-lova... Vai, vou experimentar. Espera, espera, David, David, põe-te lá, põe-te lá, põe-te lá em cima. Oh, Ricardo, põe-te lá fora. Está lá um gajo, está lá um gajo, está lá um gajo. Então vai, vou... Espera. Para ali. Para ali. Para aqui para fora! Ah, o gajo veio. Vou entrar? O gajo, o gajo entrou para baixo, meu. Que estranho, meu. Isto é verdade estranho. Eu andei para cima, meu. Acho que foi para baixo. Eu, o teu é o único que tem vida própria. Temos de ver isso. Oh, tá. Ah. Tá. Que merda de movimento? Não corres... Ah, isto moraste não! Mura o quê, mano? Tu está nas boas além. Estás a correr para um lado e para o outro. Não, não, não. Não podes pôr a culpa nos outros quando a culpa é a tua. Não, não foi para mim. A bola foi para lá, não é mesmo? Ah, o quê? O movimento é que eu mando ele. Então, olha. Vê este movimento. Ai, Jesus! Extrema qualidade. Obrigado. Em perda de bola. Obrigado. Excelente qualidade. Vamos que é merda. Vai, 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 vai. O gajo sai à bola, mas não faz nada. Vai só correr em frente. Representa bem aquilo que é o punch. Espere. Tchau. E agora... Oi... Oi... Não, 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 não. Passa, passa. Oh... Como é que eu vou ficar com a LG? Vai chorar, árbitro. Você está cego. Você é um cego. Agora, agora, agora. Anda, anda. Não vai pegar outra vez. Feito burro. Tava lá, pá. Vai pegar outra vez o burro. Eia, mano. Estás um bocado para alcançar, não? Não. Mas podes, porra, podes parar mesmo. Podes parar mesmo é que eu vou fazer... Que isto? Olha! Eu não fiz nada. Eu não fiz nada. Eu não fiz nada. Eu não fiz nada. Eu não cliquei nada. Eu acho que foi um toque no quadrado. Ei, estão ali o meu. Só separei no botão. Ah, isso é bem o que acontece. Aquilo que me resta é do fogo. Não pedi a bola. Entrei a gun? Estás a dizer que estás a recuperar o... Ei, ovos. Vai até para o que era. Ok. Isto que tens de ver o... Eu estava à tua frente. Estava para ver, mas pronto. Disseste que... Disseste que ias recuperar o fogo. Há dois segundos atrás. Então pronto. Há vezes recuperaste-te muito rápido. E depois? Se sou eu que tenho a bola, porquê que estás a pedir? Tens doenças? Foi bem. Basta da tela. Ainda o Martim. O jogo está a forçar. O jogo está a forçar. Sai daqui, careca. Desce. Bota. Bota que tenho. Bota em mim. Bota em mim. Bota em mim. Bota em mim. Aaaaah. Fica para isso. Mas bota em mim, mano. Mas bota em mim, mano. Tu paras, meu. Já porque esse aqui é preciso, mano. Caralho. Tu não consegues correr em frente, meu. Ricardo. Ricardo. Amazing. Bota em mim. Bota em mim. Bota em mim. Excalse, caralho. Traz-te para a posição. Tua pripa. Doaaah. Bota em mim. Nossa, nossa. Aaaaah. Um pouco no segundo. Não, não. O que é que eu acho que também posso... Marca-o. Mas Marco? Não é zoom! É que não é zoom! Vai, tiraste aí, tiraste aí! Bum! Não, 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 não! Não é bola, não é bola! Ai, o barco! Boa! Vai, vai, vai! Só vai pegar um... Que tu dices?